Este é o novo Classe A Saudade, um show de música, um show de qualidade. Asas livres, é massa, é tês! Cheios de efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminui a dor que do meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminui a dor que do meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminui a dor que do meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Se procurar o meu remédio é você Se procurar o meu remédio é você Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você É o seu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Andar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você É o seu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma quem me ama Que as coisas não vão indo bem Que tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito É mais É mais É mais É mais Novo classe da saudade Alô Como é que você está? É mais É mais É mais Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar É mais Mas antes É mais 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 Esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou Pode esperar Novo classe e a saudade Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me contestou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Com o seu coração Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Você está curtindo Novo classe A Saudade Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou Aí você chegou E me contestou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo É que nos meus sonhos você é a linda E sua mente é a linda E sua mente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas Que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama Numa cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam E os anjos cantam nosso amor Oh 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 Novo No segundo instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é a linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormi de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado iluminei E entrei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como perguntar por onde andei Eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Se havia alguém Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer Nada falei Eu voltei E chorei E chorei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui 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 é o meu lugar Aqui é o meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Latindo Novo Classe A Saudade Um show de música Um show de qualidade Saudade Saudade Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você E pra mim Fiz Sem asfalto Sem ambições Lá Não tem guerras Tem só crianças Brincando E chamando Por nós Vem ver comigo Amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer Vem conhecer a nova cor Novo Clássia, um show de saudade Eu fiz o mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Vem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol Sei Já não devo pensar em regresso Novo Clássia Saudade Já sei de cor tudo o que você vai me dizer Que me ama Que não pode viver tão sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando Sempre mentindo e jurando um amor Por um amor Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Se eu soubesse Que isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor Que não tem Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Novo Clássia Saudade No comando DJ Marquinho Clássia Clássia Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor Que não tem Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Saudade Saudade No seu leito triste Se encontrava só Sua imagem pálida Um sorriso para dar Tendo o peito aberto Um caminho incerto Um sofrer sem lastimar E sorrindo em pranto E cobre com manto O seu corpo doido O seu corpo doido O seu corpo doido Este é o novo Clássia Saudade Um show de música Um show de qualidade No seu leito só, se encontrava triste, a esperança verde, quer matar a sede, com um pouco de amor, E depois seguir, um caminho incerto, e a vontade de chegar, e abraçar a sorte, e não mais deixar. Não sofrer sem lastimar, e sorrindo em pranto, e cobre com manto, o seu corpo nu. Saudade Sei que mais nada, represento, pra você, tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você, me mande embora, eu me quito, não sou ninguém, vivendo sem você. Meu amor O que foi que houve, pra você, mudar assim? Não posso crer, que você não, goste de mim. Ó querido, eu juro que demais, ninguém cedei, meu coração, eu tenho só a você, meu amor. Você está ouvindo o CD Classe A, o som da saudade, é tudo de bom. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida, não vai ter mais dor. Talvez você, já tenha um outro, em meu lugar, pior pra mim que vou, viver pra sempre, a lamentar. Só me resta, então, dizer adeus e confessar, não sou ninguém, vivendo sem você, meu amor. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais, não joga o amor ao léu, teu coração que não é de papel. Por que fazer chorar, por que fazer chorar, por que fazer sofrer, um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, o amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei, você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. Novo Classe A Saudade, muita música, pouco palatório. Por que fazer chorar, por que fazer chorar, por que fazer chorar, um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, o amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei, você não quis, jogou ao léu, meu coração. A saudade agora tem classe, classe A, o som da saudade. Flashback Clá-clá-clá-se A saudade Ooooooooh Hey, look your love But if you want to know How I really feel Get the cameras rolling Get the action going Baby, you know A love for you is real Take me where you want to Man, my heart just feels More, more, more How do you like it How do you like it More, more, more How do you like it How do you like it More, more, more How do you like it How do you like it Ooooooh How do you like your love Ooooooh How do you like your love But if you want to know how I really feel Just get the cameras rolling, get the action going Baby, you know my love for you is real So take me where you want to, and then I'm going to steal Oh, 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 how do you like it, how do you like it? Oh, 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 how do you like it, how do you like it? Oh, 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 how do you like it, how do you like it, how do you like it? Oh, 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 how do you like it, how do you like it? Oh, 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 how do you like it, how do you like it? Oh, 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 how do you like it, how do you like it? Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Classe A Saudade, um som com estilo e designer inovador. Time isn't present in that dimension He'll take my own When I'm walking, rolling and rocking This one time I'm glad I'm not a man Feels like I'm dreaming but I'm not sleeping I'm in heaven With the maven of my mutation Playtime's musicians such as Bootsy Collins Raise expectations to a new attention No one can sing Quiet, quiet, smokey, smoky robinson Baby, let's take it to five more Red guys expanding this one, Robbie DJ Marquinho Classe A Tocando com estilo e classe Isto é Classe A O som da saudade O som da saudade O som da saudade O que é que é que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. 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 DJ Marquinho Classe A. Tocando com estilo e classe. Isto é Classe A. O som da saudade. Tchau. 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 Novo Classe A. Saudade. Música Música Novo Classe A Saudade No comando DJ Marquinho Classe A Música Sequência Mamacante Quando eu te vi beijar uma mulher bonita fiquei louca, fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre Quando eu te vi beijar uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre Música Este é o novo Classe A Saudade Um show de música, um show de qualidade O amor é a coisa mais linda do mundo, sem ciúmes não existe amor Música Pra poder dizer Música Pra poder dizer, eu te amo Música Música Eu te amo Música Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha Música Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre Música Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha Música Quando o amor invade, o coração acende, sai do sério, fica cega de paixão Música Cega de paixão Música De paixão Música 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 Por você eu faço o meu amor, por ai sou capaz do mundo todo lhe dar Música 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 Meu amor Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Meu amor Novo Classe A Saudade No comando DJ Martinho Classe A Quando o amor enfade o coração Às vezes sai do sério, fica cega de paixão Cega de paixão Cega de paixão E só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Nem juntinho, meu amor Por você eu faço meu loucura E sou capaz do mundo todo lhe dar Meus momentos de felicidade Nunca mais vou deixar acabar Porque descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Descobri 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 que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada Novo Classe A Saudade As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Forção das marcantes Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas As estrelas iluminam o céu As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Tanto tempo se passou Que eu nem me lembro mais Como foi que começou O fim do nosso amor Foi um sonho Eu não sei Não me lembro Só sei que eu faria Duro outra vez Aquele brilho no olhar Já não é tão intenso E a saudade de você Fez um vazio imenso No meu coração E ainda chora A marca que ficou Do seu adeus Eu não sei Que saudade Agora o que me resta É recordar Uh, 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 e agora? Eu sei que não adianta chorar, nem lamentar Novo Classe A Saudade, um show de música, um show de qualidade Tanto tempo se passou, que eu nem me lembro mais Como foi que começou, o fim do nosso amor Foi um sonho, eu não sei, não me lembro Só sei que eu faria tudo outra vez Aquele brilho no olhar, já não é tão intenso E a saudade de você, fez um vazio imenso No meu coração, que ainda chora A marca que ficou do seu adeus Uh, 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 e agora? Agora o que me resta é recordar Uh, 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 e agora? Eu sei que não adianta chorar Uh, 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 que saudade Agora o que me resta é recordar Uh, 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 e agora? Uh, 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 e agora? Eu sei que não adianta chorar Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração, ele precisa de carinho CJ Marquinho Clácea Esse amor mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse má assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Tudo vai jamais, meu bem Tudo vai jamais Tudo vai jamais, meu bem Tudo vai jamais Você está ouvindo o CD Classe A O som da saudade é tudo de bom Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração, ele precisa de carinho Esse amor mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse má assim Nessa história só quem sofre é o coração Não vá embora, não me entregue a solidão Tudo vai jamais, meu bem Tudo vai jamais Tudo vai jamais, meu bem Tudo vai jamais Goodbye Jamais, meu bem Goodbye Jamais Goodbye Jamais, meu bem Goodbye Jamais Goodbye Jamais, meu bem Goodbye Jamais Goodbye Jamais, meu bem Chorei, chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei que um dia você sofrerasse Enquanto você falou, que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, não imaginei que um dia você sofrerasse Enquanto você falou, que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Novo, classe A, saudade Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou, espero que me escute de alguém Oh meu amor Chorei, chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém Chorei, 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 não imaginei que um dia você sofrerasse Enquanto você falou, que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em que você me deixou Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou Não acredito mais em que você me deixou Novo, classe A, saudade Novo visual Mais moderno, diferente de tudo e de todos Com muita música e pouco falatório Contatos nove oitenta e oito quarenta e três cinquenta e um zero três